Olá, tudo bom? Tudo pronto, né? Bom dia, tudo bem? Sou o Raul Clare de São Paulo, jornalista aqui da Assembleia do Curvo, e hoje nós temos aqui a minha direita, você está podendo observar que é uma camisa verde e amarela do 15, representando assim o vice-presidente que agora se tornará presidente, e o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados Congresso Nacional, se tornará vice-presidente. Então, está a minha direita aqui, o deputado Val Senado, do qual, representando assim a direita, ou aqueles que venceram no impeachment ontem. Estamos falando hoje em parceria com os portais MicroVolution, você pode compartilhar nas redes sociais e inscrever-se em youtube.com.br microvolution, também no portal de notícias e comunicação social, e de publicidade, e de consultoria, é o youtube.com.br publicon, está aparecendo aqui embaixo para você, e também em parceria youtube.com.br os caras de Paulo, quem se prescou aí o deputado Val Senado, youtube.com.br os caras de Paulo aparecendo para você, e sem se esquecer do youtube.com.br a TV do povo, que nós sempre estamos sendo imparciais, e hoje nesse clima de descontração, estamos aqui, à minha esquerda, recebendo o ex-presidente Val Inácio Moura da Silva, seja muito bem-vindo aqui à TV do povo, à MicroVolution, aos caras de Paulo e à Publicons. Bom, hoje nós queremos saber de você de casa, pode comentar aqui, a cassação da presidenta Dilma ontem, ela foi julgada procedente do processo de impeachment, e tem até 180 dias para o Senado julgar. Se deve realmente prosseguir, se deve caçar ou arquivar o processo de cassação, com fundamentos na Constituição Federal do Brasil, e com fundamentos também, nesse detalhe, se ela realmente cometeu crime de improbidade administrativa, ao fazer as pedaladas fiscais. O que são as pedaladas fiscais? Você de casa e eu, já falamos isso ontem, mas você de casa e eu, é quando a gente recebe certo valor por mês, e aí chega no final do mês, esse dinheiro não dá, ou antes do final do mês, você vai e entra no cheque especial, entra no cartão de crédito, e aí você comete pedaladas fiscais, ou seja, fica devendo para o mês seguinte um dinheiro emprestado com cartão de crédito ou com cheque especial, até mesmo com agiópia. Quando recebe seu salário, você paga, que é parte daquela dívida, e fica te devendo no outro e chama pedalada fiscal na sua casa. É isso que a presidenta Dilma fez. No lugar de pagar nos bancos públicos, ela pagou o Bolsa Família com o dinheiro de banco público, fez pedalada fiscal. E se você acha que isso é correto, comente embaixo nesse vídeo. Bom, e nós queremos pedir você que assista os nossos vídeos, não os tomem em alta definição, tendem face à velocidade em que a internet não estava bacana e a edição dos vídeos. Nós lançamos aí vídeos resumidos, alguns vídeos de 30 segundos, vídeos de outros termos maiores, sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma. Bom, queremos saber agora, primeiro, dos reputados ao Senado, muito bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E diga aí a sua opinião a respeito da cassação da presidenta Dilma. Eu acho, eu acho que o povo brasileiro foi às duas, tendo final do ano passado, em que a Dilma Antona ficou mandando, querendo transformar o país em Cuba, querendo transformar o país em uma Venezuela, e isso já é ultrapassado. E nós temos que realmente castar a Dilma Antona, porque nós vamos mostrar quem manda o Éda, tem uma volta sem tanta nesse país, é o povo, é o povo que banca a política e a Lava Jato deixa e fala, ah, isso não é o Caio, é o Caio, é o Caio, é o Caio, você tá vendo? A Lava Jato é assim que... Tem mim também tem uma pergunta, mas o senhor não acha que essa opinião, ela tá falando assim, É difícil compreensão Porque o povo brasileiro Ele foi às ruas O povo brasileiro clamou por este momento E apesar do senhor estar declarando Que é a favor do impedimento Mas acho que O senhor acha que Eu acho Você está me interrompendo Eu acho que A samba de uma tona Vai acabar a Lava Jato E não precisamos Vai cair Cruzeiro Vai cair Atleta Vai cair Eduardo Cunha Vai cair o Michal Muito bem Agora nós vamos ouvir a opinião Do mentor Da presidenta Até então A presidenta Dilma Mesmo que será afastada O presidente Dilma O mentor O que fez ela Podia ter escolhido A Marina Como sua candidata Mas ele preferiu Escolher Assim Certo O senhor Val Inácio Mula da Silva O senhor preferiu Assim escolher A Dilma Rousseff Que fez parte da ditadura Com o tio Foi preso Bom O que o senhor quer dizer A respeito do que aconteceu Ontem Com a cassação Da presidenta Dilma Rousseff A sua opinião Com todo respeito Com o companheiro Val Inácio Mouros da Silva E jornalista Val Clemson de Paula Nunca antes Na história desse país Pudéssemos ter Tantos recursos Disponíveis Da população mais grande Apesar de termos Dez milhões De desempregados E setenta milhões De pessoas Do SPC Nós conseguimos Cortar a teta E caçando a presidenta De uma minona Mas o povo quer saber O povo quer saber O senhor está dizendo Que não sabe de nada Não viu nada Certo E quando O senhor não sabe de nada O senhor Quando foi presidente O senhor nomeou a O senhor de Quando o senhor foi presidente Em 2004 Em 2010 Certo O senhor nomeou ela Como 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 Cargo Executivo Da Petrobras O senhor não sabe Das fraudes Que aconteceram Olha Por causa Eu não vi nada Não sei de nada Mas por causa Da honra Da verdade Da nossa Da minha querida Presidenta Dilma Rousseff Nós sofremos Juntos do terrorismo Africanos Desse país Foi feita a revolução Do direta já E nós não podemos Permitir Bom Você acabou de exigir A opinião De ambos O O Ex-presidente Valécio Moura da Silva E O deputado Val Senado Bom Queremos agradecer Novamente A sua urgência E nos sentimos honrados Com a sua presença Aqui junto com a gente Nesses quatro canais Youtube.com.br Microbotio Youtube.com.br Youtube.com.br Eu quero saber Dizem os caras Estão fazendo Quase Dizem os personagens Caráteres do povo Youtube.com.br Publicou Que Você deu aí Trabalho de edição Desse vídeo E nós A TV do povo Youtube.com.br Ou simplesmente Digite nas redes sociais Ou no Google Ou no Yahoo Lá na busca Desses mecanismos De busca Você digita A TV do povo Tudo junto Não esqueça Da letra Certo? Assista os nossos vídeos Nós já temos mais Inscritos Se você gostou Dessa reportagem Inscreva-se Aqui no nosso Youtube.com.br A TV do povo Curta a nossa fanpage Facebook.com.br A TV do povo E seja muito bem-vindo A nosso site A TV do povo .wmx.net.br Até a próxima pessoal E assista os vídeos Que nós preparamos Com todo carinho De 30 segundos E tem vários vídeos De 30 segundos De 5 minutos De 10 minutos Sobre o processo De impeachment Para o presidente Seja muito bem-vindo Muito obrigado A todos E até a próxima reportagem Se assim Deus quiser Tenha um bom dia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Para o senhor Val Senado Deputado Val Senado E também Para o ex-presidente Val Inácio Moura da Silva Obrigado a todos Até a próxima pessoal E que todos Com Deus Tchau